Oi malta, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Magdalena e no vídeo de hoje eu vou estar a fazer um vlog da minha noite de cinema. Então malta, basicamente eu fiz um vídeo em que eu dizia 5 coisas que eu queria fazer este verão. E eu pensei, que tal eu fazer um vídeo cada vez que eu realizar essas 5 coisas. Então, o meu último vídeo foi a realizar a coisa que eu mais queria fazer este verão, que era uma aula de surf. E neste vídeo eu vou estar a mostrar a minha noite de cinema ao ar livre. E depois vamos fazer uma pijama party que elas depois vão lá dormir em casa dos meus avós. E pronto, eu achei giro vocês virem comigo. E pronto, eu agora vou... preciso de uma mala. Preciso ir arranjar a mala. Ok, primeiro vamos precisar de um programa, porque é uma festa de pijama, não é? Pronto, está aqui. Este programa é mega fofinho, não tenho noção. Pronto, segundo vamos precisar de um casaco tipo de uma sweatshirt, porque vai estar um bocadinho de frio à noite, portanto... Pronto, está aqui. Esta eu comprei no Nazaré, tem uma pressa de surf. E também vou precisar de um biquíni, como é óbvio, se a festa é na piscina. E pronto, acho que não está a faltar mais não de... Pronto, malta, já estamos aqui. Foi a primeira a chegar. Malta, eu vou-vos mostrar e vocês nem vão acreditar na quantidade de coisas que esta rapariga trouxe. Não, isto é tudo dela. Sim, é tudo dela. E pronto, tem tanto dias, bebam-os e agora está tipo mega nublado. E tipo, não está assim muito frio, mas também não está assim muito agradável. Mas pronto, pois não. Agora vamos esperar que as outras cheguem e tal, e pronto, é isso. E pronto. Então, malta, nós vamos dormir dentro de uma tenda, debaixo de um colher. Eu agora vou pôr tipo um time-lapse se nós amontarmos a tenda. Eu e a Matilde não percebemos nada disto, e a Lina Ortália não quer aparecer. Elas as duas estão a montar isto sozinhas. Ou seja, nós vamos acantonar numa tenda tipo isto. E debaixo de um colher. O que é isso? Vamos acantonar. Acantonar? O que é isso? Acantar dentro de casa. É, acantar dentro de casa. Acantar dentro de casa. Acantar dentro de casa. Não, acantonar. Não, acantar dentro de casa. Ah, sei lá. Sim, sim. Não faz, não faz. Então vamos lá. Então quando isto estiver tudo pronto, nós fazemos aqui um reporte. Uma tour pela casa. Então vá, Kinka diz aí. Olá malta, sigam no Instagram a Madalena, a Matilde, e a gente todas vai estar aqui no link em baixo. E deixa o like. Malta, acabamos agora de montar a tenda. Isto é tipo enorme, não tem a noção. Vou-vos mostrar agora. Isto tem 3 quartos e pronto, vamos mostrar. São 9h30, nós ainda não jantámos. Porquê? Porque decidimos fazer as pizzas num... naquilo. Aquilo ali. Aquilo. Tipo, o quadro da luz foi todo abaixo, nós ficámos todas às escuras. E pronto. É assim, é assim que os filmes de terror começam. Já começou a chegar boia queimada. Já começou a chegar boia queimada. Aquilo começou a deitar fumo. E pronto, depois foi abaixo a luz. E íamos morrendo aqui a sábado. Então, malta, já montámos tudo. Temos ali, eu vou-vos mostrar. Nós somos tão argüesos. Vejam, vejam. Oh my god. Eu já mostro melhor quando estiver a dar. Nós agora vamos jantar. E depois vamos ver o filme. Vou mostrar a nossa mesa. Sigam oi. Olá. Pronto. Sigam no Instagram. Isto é a nossa mesa. Isto é a lasanha da Tia Tininha. Tia Tininha. É a pizza mesmo do Intermachéu Continente. Patrocínio lá. A Tia Tininha do Continente e a Patrocínio. Pronto. Já tínhamos aqui os biquinis e tal, vestidos. Pronto. Agora vamos ver o filme. Pronto. Pinsaste no dedo do pé. E é isso. Deixem like. Você, você é a razão da minha felicidade. Não vai dizer que eu não sou. Malta, basicamente são duas e meio da manhã. Está a chover. E estas doidas vão saltar para dentro da bichina. E esta também. Isto está tudo maluco. Então, malta. Já estamos aqui na tenda. Eu e a Matilde estamos no nosso quarto. E elas estão ali naquele. Temos um quarto bonito. E a Lenora ainda está no outro. Mas ela não quer aparecer. Portanto... Mostra só o seu quartinho. Que está para lhe acompanhar. Eu não consigo mostrar. Pronto. Pronto. É isso. Agora isto está com péssima qualidade. E pronto. É isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram deixem um like. Se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. E pronto. É isso. Um beijinho. Tchau. Bora para o slam. Tchau. Tchau. Tchau.